Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim testar junto com vocês as minhas comprinhas que eu fiz na Shein. Pra quem já assistiu o último vídeo viu que eu fiz várias comprinhas na Shein de materiais para minha loja, tanto pigentes, miçangas, então se você não assistiu o link vai estar aqui em cima no card. Vim gravar esse vídeo logo porque eu tava muito ansiosa para testar e também vocês já tinham comentado o que queriam, então cá estou eu, né gente? Se você gostar do vídeo não esquece de deixar o like que me ajuda muito, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo como este e me ensina nas redes sociais quando aparecendo aqui na tela. Então é isso, bora logo começar o vídeo. Primeira comprinha que eu vou testar com vocês vai ser o nosso organizador para ver se ele vai suprir as minhas necessidades, né? Eu já tinha contado no outro vídeo para vocês que eu ia usar ele para organizar apenas as minhas letrinhas, né? Porque ele tem muitos espaços, ele tem 28 quadradinhos e não dá para guardar todas as letrinhas, então já vou pegar aqui para vocês verem. Eu tenho esse tipo de letrinha aqui, ó, que é um branco com preto, também tenho esse colorido e de letrinhas quadradinhas eu tenho essa aqui, ó, transparente colorida e essa aqui pretinha. Eu não sei se vai caber todas essas letrinhas aqui, mas o máximo que eu conseguir organizar já vai ser muito bom porque eu não vou ter tanto trabalho para montar nomes, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só para vocês verem como que tá ficando, ó, gente, eu tô preenchendo tudo, só que eu tô percebendo que eu quase não tenho nenhuma letra L, gente, olha isso. Por isso mesmo que eu queria organizar todas as letras, porque aí eu ia ver qual letra que tá faltando, né, gente? Todas as formas de letra, a única que eu não tenho de todas é a letra L, então vou ter que comprar unitariamente, né, gente, para deixar no estoque. Eu tenho muita letrinha dessa redonda preta, colorida ainda tem, e dessa aqui, ó, a única que acabou foi a do quadrado preto, que é essa aqui, ó, tá? Mas aí eu não vou organizar tudo isso nesse vídeo porque senão vai ficar uma hora de gravação, né, gente? Mas aí quando eu organizar tudo eu vou mostrar para vocês. Eu falo se coube todas as letras ou não. Próximo material que eu comprei, que eu vou testar junto com vocês agora, vai ser os nossos discos, tá? Eu vou fazer alguma pulseira com eles e o fio que veio também nesse kit, tá? Eu não paguei nada por ele, ele meio que veio de brinde. Mas eu já vi uma diferença aqui, que esse elástico ele estica pouco, tá? Então, ó, vou pegar aqui para vocês, ó. Ele estica, mas nem tanto. A diferença do meu normal aqui, esse aqui é o 0.7 que eu tenho, e olha como ele estica bem mais, ó. Olha aqui a distância dos meus dedos. Muito mais. Mas por ser brinde, né, gente, eu acho que ainda tá no lucro. E junto com esse material que a gente vai usar, eu vou usar algum entre meio meu, tá? Comprei lá na Shein, eu vou usar o meu mesmo, ó. Eu vou usar esse buzzer aqui que faz tempo que eu não uso, ele tá parado. Então vamos usar a criatividade e usar ele junto. E também, junto com os discos, eu vou usar algumas miçangas, tá? O que eu tava pensando é usar essas bolinhas aqui prata e um pouco de miçanga transparente, tá? Eu vou montando e aí vocês vão vendo como que vai ficar. Eu vou usar essa bolinha aqui. Bom, gente, já terminei a pulseira, ó. Eu fiz ela sem fecho. Fiz com um elástico que veio de brinde e ficou assim, ó. Ela estica bem, coube no meu braço, fiz o tamanho certinho, mais ou menos 15cm. E, ó, ainda sobrou muito discos das cores que eu usei. Então acho que valeu super a pena, sim. Vou testar agora esses anzóis dourados aqui, ó. Junto com os pingentes que eu também comprei lá, que ele tem um arozinho dourado. Então eu resolvi comprar o ferrinho dourado e ver como que fica. Esse material é bom, né, gente? Eu vou poder falar se esse anzol dura, né, o dourado. Daqui a um tempo, né, gente, que eu vou testando, usando. Vou usar dois pingentes aqui do vermelho. Esse pacotinho aqui vieram oito. E esse aqui é a mesma coisa. Esse pacotinho aqui de anzol vieram uns 50 anzóis dourados. Lá também vende no prata, tá bom? Pra quem quiser. Eu nunca usei anzol dourado, gente, porque eu tenho medo de ficar preto rápido, sabe? O meu prata, por exemplo, ele dura bastante. Então eu já confio nele. Vou usar o alicate pra me auxiliar aqui na abertura e no fechamento do anzol, né? Assim que ficou esse par. E esse aqui, gente, ó. Aparentemente a cor dele é boa, né, gente? Mas eu quero saber a longo prazo pra eu poder vender. É uma seguidora, já deu uma dica nos comentários do outro vídeo. E eu vou deixar aí na tela pra vocês, que ela falou que era bom passar verniz pra durar, né? Ainda não comprei o verniz, mas assim que eu comprar eu vou testar também essa dica. Então eu já tô repassando a vocês, caso queiram melhorar a durabilidade da peça, né? O próximo material que a gente vai testar vai ser esses pingentes de pão com ovo, tá? Que eu amei. O material é muito bom, gente, porque é feito de resina. Então eu vou fazer um parzinho aqui com vocês. Eu não comprei a base do anzol prata pra combinar com estes, ó. Porque o arozinho também é prata. Porque eu já tenho um aqui em casa. Então eu não vi necessidade de comprar lá, né? Vou pegar aqui um par dos anzóis pra colocar neles. Gente, ficou bem bonito esse brinco, então eu já quero logo colocar lá na loja. Porque o pingente é impecável. Os últimos pingentes que eu comprei lá foi esses aqui, ó, gente, de drink. Vou organizar aqui pra vocês que vieram um par certinho de cada cor. Então eu já adorei por isso. E agora eu também vou colocar o anzolzinho nele. Cada brinquinho no seu anzol ficou lindo já. E agora eu vou testar com vocês na orelha, né? A gente vai provar também cada um junto. Amei esse! Esse combina super com o look que eu tô hoje, né? E os últimos materiais que a gente vai testar vai ser esses dois aqui. Esse aqui é o Terminal Tips, então eu vou pegar aqui dois. No anúncio disseram que vinham 200 no pacote, então eu acho que valeu a pena. Parece também, né, gente, que veio, tipo, muita quantidade mesmo. Também vende no dourado, mas eu preferi o prato. Também vamos testar esse fimo, que no anúncio dizia que vinha 100 fimos desse. E eu vou fazer uma choker todinha com ele e com participação de outra miçanga, né, nesse vídeo. Que eu tava pensando em usar essa aqui, ó, gente. Então agora vamos produzir essa choker. Cortei o fio de mais ou menos 45cm e agora vou fazer dois nozinhos pra gente pôr o primeiro fecho. Olha, gente, o fecho ficou assim. E como ele tá bem fechadinho, eu vou testar ele sem cola, gente, pra ver se ele fica seguro ou não. Se não, passa por cima, ó. Mas aparentemente parece que nem abre, olha. Ficou realmente bem fechadinho. Mas vocês sabem que eu sempre gosto de passar colinha, né? Apertar bem, parece que não vai abrir não, ó. E abriu, gente. Abriu, então eu vou ter que passar cola mesmo, que é melhor. Fecho coladinho. Aí eu vou começar a pôr as miçangas e os fios. Olha, gente, coloquei dois tipos de miçanga pra ver qual que fica melhor. E eu acho que dessa vez a cor prata venceu porque a miçanga transparente eu acho que ficou muito grande, sei lá. Eu quero que apareça mais os girassóis do que o pontinho, né, no caso a miçanga. Já coloquei a quantidade que eu queria, ó. E agora eu vou finalizar com um fecho desse lado aqui. E o resultado da nossa choker ficou assim, gente. Olha que linda. A gosta e as argolas não são da Shein, mas lá vende também, tá? Caso vocês quiserem comprar logo tudo lá. Agora eu vou provar junto com vocês pra ver como que ficou no pescoço. E olha isso, galera. Ficou maravilhoso. Eu amei o resultado, amei, amei. Ficou do jeitinho que eu imaginava desde o primeiro dia que eu vi esse material lá na Shein. Então, assim, superou minhas expectativas. Obviamente não está combinando com o meu cropped de hoje. Mas se eu usar qualquer look branco ou preto, eu acho que combina super. Coloca numa correntinha aqui também. Eu acho que fica tudo. Então, é isso, gente. Eu amei. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum conteúdo que rola por aqui, hein. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!